dentro do segredo espiritual da vida, descubra o poder da mulher virtuosa, uma revelação poderosa para mulheres e homens inteligentes. Neste livro, a autora traz ferramentas poderosas para você destravar todos os seus relacionamentos. Seu relacionamento com Deus, consigo mesma, consigo mesmo, com o cônjuge, com os filhos, com os netos e com os pais. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito exédio de finas joias, provérbios trinta e um dez. O poder da mulher virtuosa é o novo livro da apóstola sol Daniela Carvalho. O poder da mulher virtuosa é o novo livro da apóstola sol Daniela Carvalho. Um livro para mulheres que buscam ser a mulher sábia de provérbios. Um livro para homens inteligentes e honestos saberem discernir a mulher virtuosa das demais e tratá-la com seu devido valor. Neste livro, a apóstola sol Daniela Carvalho traz para você ensinamentos de sua vida como apóstola, filha, esposa, mãe e mulher de Deus. O poder da mulher virtuosa. Adquira já em todos os santuários, reino dos céus. FIMiper no Céu. FIMiper no Céu. FIMiper no Céu. Fimiper no Céu. Obrigado.